Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é mais um dia com o Dani viajando na Polônia Mais um dia super corrido Tem que levar o pão-guito pra passear Ainda tô de pijama Olha o meu pijama novo Da loja da minha prima E tem que correr Correr, correr, correr Bom dia gente, tudo bem com vocês? Tá tudo nublado lá fora O tempo tá meio feio aqui, mas Hoje eu ia de trabalhar Então eu não vou tá fora Pra aproveitar de qualquer maneira Mas eu queria dar um oi pra vocês Pra aproveitar, porque eu não posso levar a câmera comigo no trabalho Porque lá é um pouco mais controlado Porque como é uma área de produção É um pouco mais controlado E eu não tenho como filmar nada por lá Mas Depois a gente se fala Até mais Bem, estou devidamente vestida E a bateria dessa câmera aqui Acabou Mas eu queria muito levar vocês No dia de hoje comigo Então eu tive que me render A usar essa câmera aqui Por isso talvez você note que O som está um pouquinho mais baixo Não tô acostumada a usar essa Pra fazer vlog Mas vamos tentar Vamos ver se vai dar certo esse negócio É isso Que tentinho mais chururu Bom bom Vem aqui Gente, é a primeira vez que isso acontece Ele foi correndo atrás do gato Geralmente ele foge dos gatos Olha como tá essa rua, gente Tem muita doida hoje A gente não consegue enxergar nem o final da rua Nem ela é, sei lá Depois da esquina É pra ir pra lá Vai lá Vai lá, corre, Boo Você não quer correr? Vou te prender de novo, então Quer correr? Aqui? Pongo Pongo Gente, é a primeira vez na vida que isso acontece Ok Então vamos pra casa Tá frio? Tá com frio, é? Vamos pra casa, então? Eia Amarelo hoje Música Tchau, tchau. Então, agora eu vou tentar mostrar pra vocês onde que eu compro, que a gente compra os nossos legumes. Vamos lá. Tchau. 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 Consegui quase tudo que eu queria, menos tomate cereja, então eu vou no mercado rapidinho ainda. E essa sacola cheia de verduras orgânicas deu 30 francos. 30. É a mesma coisa que 30 reais, tá? Pense em reais. Como se fosse em reais. Eu não converto quando eu faço as contas, assim, de quanto que custou alguma coisa. Eu não faço a conversão, porque a gente recebe em francos também, né? Não em reais, então eu não faço a conversão. Mas olha que delícia, olha a cara dessas coisas. Olha isso, gente, a cor desse negócio, que coisa mais linda. Enfim, tem um monte de coisa boa aí dentro. Vamos no mercado. Gente do céu, cheguei em casa, é 11h30, a minha visita tá chegando daqui 15 minutos, e agora eu vou preparar o almoço pra gente. Alguém tá animado, achando que vai brincar. Olha o que a gente faz pra ele não subir a escada e nem entrar na cozinha. Quando a gente vai sair, a gente sempre deixa a casa assim. Acabei de chegar em casa. Vocês lembram, algumas semanas atrás, quando o Dani tava no Japão e eu fiz um monte de coisa que eu fiquei, assim, super enrascadas? Então, agora o Dani tá na Polônia. Parece brincadeira, mas não é. Eu deixei o carro... Tentava vergonha de falar. Hoje eu deixei o carro completamente sem combustível. Eu tava indo, depois que a Rafaela tava aqui, a gente almoçou e tal, daí eu saí correndo pra minha consulta lá em Berne. E o tanque tava já na reserva, ontem à noite já apitou a reserva. Mas eu tava atrasada hoje pra chegar na consulta, então eu, tipo, eu fui, né, orando assim, Senhor, por favor, não me deixa parar aqui no meio da autovia, né, da... enfim. Cheguei até lá, estacionei, maravilha. Fui na consulta, tudo certo. Na saída, eu tentei... o carro tava no estacionamento coberto, assim, né. Tentei ligar o carro pra sair do estacionamento. Aí o carro começou a fazer, tipo... Aí eu, ai, Senhor, por favor. Aí eu tentei de novo, ele magicamente ligou. Beleza. Saí da minha vaga, dei a volta, assim, no estacionamento. Do nada, o carro morre no meio do estacionamento. Ai, Senhor, daí eu... Deu tempo de eu imbicar o carro, assim, pra tentar entrar numa vaga. Por sorte, tinha uma vaga perto, né, vazia. Pra tentar entrar na vaga de ré. Aí o carro não ligava mais. E formando fila atrás de mim, né, no estacionamento. E o carro não ligava mais. Deu, beleza, vou ter que empurrar o carro aqui sozinha, dentro do estacionamento. Aí eu saí do carro correndo, comecei a empurrar. Daí a mulher do carro de trás já veio me ajudar. Daí o cara do outro carro já veio me ajudar também. Ai, Senhor, sério. Daí eu consegui... Nossa, que cheiro ruim, pô. Daí eu consegui, a gente conseguiu estacionar o carro. Eu tô querendo falar pra câmera, vocês. Aí a gente conseguiu estacionar meu carro. Aí eu tive que ir a pé pro próximo posto, né, posto mais próximo. Cheguei no posto. Era, graças a Deus, era junto uma garagem, assim, uma oficina. Aí, entrei na oficina, falei, vocês têm por acaso uma garrafa, né, aí, grande, pra eu pôr uns dois litros de combustível e levar no meu carro. Daí ele, ai, deixa que eu vou mandar alguém com... Eu vou mandar alguém com você. Gente, parece piada, eu juro que eu não faço de propósito. Enfim, aí ele me deu lá um tanquezinho, assim, de... Houve, acho que quase cinco litros de combustível. De combustível. Enchemos, colocamos diesel. O cara foi de carro, daí me levou de carro pro estacionamento, porque era... Não era longe, mas enfim. Aí a gente chegou lá, colocou combustível. Colocou combustível. Beleza, o carro pegou de novo. Aí eu acompanhei o cara de novo pro posto deles e, né, coloquei mais combustível no tanque. Enfim, essa foi a minha aventura de hoje e dessa viagem do Dani. Amor, você pode ir agora pra sua próxima viagem no mês que vem e fica bem tranquilo, porque a gente tá super bem sem você aqui, beleza? Então, gente, só queria dizer tchau pra vocês, contar a minha aventura do dia. Obrigada por me acompanharem no dia de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, por favor. E se você não fez isso ainda, se inscreve no canal. E é isso aí por hoje. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Você fica comendo cocô na rua e depois vai querer me lander? No rosto ainda? Você tá maluco? Tchau! Tchau!